Maravilhoso, maravilhoso, nunca gostei desse pantinho, então eu achava aquilo muito frufru, muita lantejoula, eu achava muito a linguagem, eu nunca queria um cronismo social daquela ideia fantasiosa que era aquelas pessoas que queriam falar bem de fulano, que jogavam flores para fazer sociedade fosse uma área econômica, financeira da sociedade, eu não queria, eu queria fazer, falar do desenvolvimento, falar de pessoas que geram emprego e renda, mas eu falava, sempre meus textos começavam com o nome da pessoa, a minha redação é totalmente diferente, e fiz escolas inclusive com o que sobrou aí que dizem que fazem crônica social. Eu nunca achei que cronismo era evento, o evento, qualquer um que faz um evento não é cronismo, nem é colunismo, porque eu aí entendi que colunismo é uma área em que você assina um lugar para você defender, trazer informações de quem gera emprego e renda, e é opinião pura, eu sempre fui opinativo, eu sou opinativo, eu sou crítico, porque crítico é análise, e eu nunca achei que cronismo era essa, essa questão de subserviência, de bajulação, porque fulano tem poder aquisitivo. Então, meu cronismo não era de subserviência, tanto é que eu sou um cara hoje, na comunicação, eu sou um cara, quem conhece, quem me acompanha, eu dirigi o de estar, o repercutindo, o programa de debates com política, com economia, com tudo que você imagina. Quem assistiu minhas, quem assiste minhas temporadas, sabe que quem está entrevistando não é alguém que fala que vai louvar, porque o cara é governador de São Paulo à época como Dória, que fulano é empresário, eu nunca fui de bajula e não sou. Está massageando o ego. Não massageio, eu massageio o ego de ser ninguém, antes, pelo contrário, o meu perfil de evento, por exemplo, é quem tem o que entregar a Caruaru, eu não faço fecha de Arribaçã, ajuntamento de pessoas, que todo mundo que vai receber um troféu, 4 mil pessoas ajuntando tudo o meu segmento, isso para mim é fanfarrismo, prêmio fulano. Que prêmio? Eu não entrego prêmio nenhum, eu entrego, é uma comenda e é um por segmento, assim como este blog tem referência que estará entre os lembrados, está entendendo? Não é porque eu estou aqui não, é pelo contrário, eu não preciso fazer bajulação para ninguém, é reconhecimento, é marketing corporativo empresarial institucional e relacionamento R.P. E eu faço e faço com muita maestria, porque eu não faço subserviência a seu ninguém. Delimitar dentro de um lugar não, porque eu vou além de todos os espaços, o que eu faço, eu faço bem. Na hora que eu quis ser um comunicador de rádio, eu fiz e fiz história com um comunicador. Quando foi para mexer com o coração, eu mexi com o coração de adolescentes, na época, de adultos. Quando foi para fazer, quando foi para o tiro de guerra, que eu estava assoberbado em 1987, eu estava terminando o segundo grau, servindo o tiro de guerra, indo para o estúdio de farda, eu saí com as insígnias, eu sou cabo da reserva do tiro de guerra, sabe? Com o Raul Médio por um nenhuma falta, porque eu nunca falhei a nenhuma. Eu, tem uma música, eu amo a música de Cazuza, que diz o seguinte, e se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Então, tem muita pôr usando de cronista, não sabe nem o que é, não sabe diferenciar o que é cronismo, o que é colunismo social. E esse povo é que retroalimenta a própria sociedade a olhar a gente diferente. Não, meu amor, eu vim de uma exímia formação superior em letras, para falar a minha língua, sabe? Eu vim de uma formação de jornalista, da primeira turma de jornalistas formada em Caruaru, no interior de Pernambuco, com nota por excelência. Fiz uma formação posterior após em comunicação empresarial institucional. Eu digo para onde as empresas vão fazer seu plano de comunicação, não só agência. Tenho essa história no rádio, na televisão. E outra coisa, amanhã isso tudo passa e eu continuarei, quem sabe, com o meu podcast em breve. Aguardem!